Recentemente a Renaudet lançou agora os novos shakes. Ela postou lá que ela está no site em preço mais barato. Você fala, pô, isso aqui é bom para mim vender. Sim, é um produto que você pode oferecer e tem sentido, né? Agora, deixa eu te falar, será que o produto que está com promoção, que está com desconto no site, realmente é o melhor produto? O produto de ticket mais baixo é o melhor produto? Talvez esse aqui, o gel hot. Você fala, ah, cara, eu vendo muita lua, né? Eu vendo muito creme para os pés. Eu vendo muito geocorpos. Eu vendo muito, sabe? Produtos isolados, de tickets menores. E literalmente você vende esse único item, ora porque ele está com desconto no site, ora porque ele está com uma promoção de você, sei lá, comprar lá e conseguir um desconto maior, ora porque eles têm um ticket menor e o cliente, às vezes, acaba comprando ali na hora, assim, muita demanda, assim, muita enrolação. Uma venda que realmente você aproveitou ao máximo é aquela que você conduziu a apresentação com as necessidades, né? O que o cliente está falando que ele precisa. Então você consegue extrair isso com boas perguntas e você consegue colocar os produtos nas lacunas que estão em aberto. Porque, ó, um exemplo, até num vídeo que eu fiz aqui no Instagram aqui. O ácido glicólico, beleza. O cara te pede o ácido glicólico. Você tem que checar quais lacunas estão em aberto, porque o ácido glicólico faz uma função. Esfoliação química à noite. Pronto. Ele vai fazer a regeneração celular da pele da pessoa e ponto. É isso que vai ajudar a clarear uma mancha mais novinha. É isso que vai ativar ali a elasticidade da pele. É isso e ponto. Agora, dá pra esse cara usar só o ácido glicólico? Sem usar um protetor solar no outro dia? Sem remover bem esse produto com gel de limpeza? Sem hidratar a pele? Será que é indicado? Não é, cara. E aí o que acontece? Se você vende só o ácido, você deixou vários outros produtos de o cara oferecer. Então você esqueceu ali, cara, que você poderia perguntar pra pessoa se ela tem um gel de limpeza, se ela tem um protetor solar, se ela tá usando algum tipo de hidratante, se ela tem mais alguma necessidade, além de remover uma manchinha que ficou ali, de um melasma, alguma coisa. Por exemplo, se ela tem, se ela se incomoda com linhas de expressão ou se ela acha que a pele dela tá um pouco flácida. Pra quê? Pra que você coloque mais produtos e você consiga atender essa pessoa de uma maneira melhor. Então os melhores produtos são aqueles que você consegue realmente colocar nesse momento aí do atendimento, tá? Então o erro é você pensar que vai ser sempre mais barato ou da promoção. Esses são produtos que você consegue colocar no atendimento, mas, cara, no final ali, talvez, você encaixa ali com uma possibilidade porque você tem esse produto no teu estoque, mas talvez ele não vai ser o produto que vai literalmente começar ou conduzir essa venda, saca? Existe uma diferença. O produto que abre a venda e o produto que encerra a venda. Eu gosto de pensar que os produtos de ticket maior abrem a venda. Os combos, os tratamentos, né? Esses kits mais completos abrem a venda. A luva de silicone, o gel hot, o creme para os pés, eles finalizam. E também dá pra fazer kits com isso aí, tá? Também dá pra montar alguns combosinhos que saem legal, tá bom? Esses produtos de promoção, de desconto do site, cara, eles têm o seu lugar ao sol, mas eles não são os primeiros, eles não são os melhores pra você fazer isso. Não vão otimizar, não vão aumentar seu ticket, não é isso, não é isso. Agora você vai entender. Os melhores produtos são os produtos de alto impacto. Então assim, ó, fala pra mim, qual você acha que tem mais impacto? Impacto. Esse cara ou esse cara? Assim, debate pronto. Mostrou qual dá um efeito alto no teu cliente mais rápido. Os dois são para as mãos, os dois têm uma função parecida, né? Um é luva de silicone, o outro é um serum, tá? No final das contas, eles são diferentes, mas eu quero saber do impacto inicial. O teu cliente fala assim pra você, pô, você tem creme de mão? Você tem luva de silicone? Aí você vai lá e mostra o quê? Qual produto você mostra? Ah, claro que eu tenho. É esse que você mostra? Talvez ontem, ou até hoje à tarde, você colocava isso aqui, ó. Porque o cara pediu o serum, ou a luva de silicone. Talvez ele pensava nessa aqui ainda, que é a embalagem antiga, né? Conheceu por essa. Talvez você apresentava esse. Por quê? Porque foi o que ele pediu, Emerson. Olha lá, depende de cada situação. É, você ia apresentar a luva. A situação sempre vai ser a seguinte. O cliente, ele tem uma ideia conceitual de algo. Quem vai conduzir ele pra um algo melhor, ou apresentar novas possibilidades, é o consultor. É quem tá conduzindo a venda. Manja? Então, não é depende. Não, não depende nada. Você sempre conduz pra aquilo que é melhor pra ele, e melhor pro seu negócio. Então, é um jogo do ganha-ganha? É claro que é um jogo do ganha-ganha. Bom, quem concorda comigo que esse produto, ele é melhor, em vários aspectos, pra pessoa, do que esse cara aqui. Agora, não, a pessoa tá trabalhando com limpeza, no posto de gasolina, mexe com produto química, aí beleza. Mas eu vendo esse aqui primeiro, pô. Esse aqui vai vender primeiro. Esse aqui vai gerar maior impacto. Esse aqui vai fazer com que gere um efeitual. E depois eu falo, ah, já que você trabalha com limpeza, leva um desse aqui também. Monta um kit. Quem pegou aqui essa cara? Não, 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 não